12 horas e 40 minutos, meio dia e 40, olha, o pessoal de Caloré, não só Caloré, mas da região, ficou assustado com aquela situação que ocorreu em Caloré durante essa semana, onde bandidos praticamente destruíram o prédio que abrigava a agência do Cicred. Não sobrou nada das instalações do Cicred. Em cima, o prédio é segundo andar, tem uma loja, até a loja que fica na parte superior foi danificada, a parte de vidro, a fachada da loja caiu, inclusive manequins caíram do segundo andar na rua devido ao abalo das explosões. Fala assim, até a gente recebeu depoimento de três pessoas que ouviram três, outros falam de seis explosões que ocorreram, mas os bandidos exageraram na dinamite e praticamente destruíram esse prédio lá na cidade de Caloré. E a polícia investigando, logo no dia, a polícia prendeu lá em Mandaguari, um veículo cruze com um indivíduo suspeito, ele está ainda detido na delegacia da cidade de Andai do Sul. Na própria cidade de Caloré, uma pessoa foi ouvida suspeita também de ter participado desse crime, ou de algum envolvimento, ou de saber algo sobre esse crime. A pessoa de Caloré, que é um cidadão ali conhecido pela comunidade, ele nega que tenha qualquer envolvimento com esses marginais que vieram a terrorizar a cidade de Caloré, era uma ação ousada e desafiando a polícia militar e também a polícia civil. Ontem, o delegado, o doutor Adilson, lá de Andai do Sul, eles localizaram um veículo, um dos veículos que foi utilizado pela quadrilha, esse veículo foi localizado abandonado numa estrada rural, lá em Marumbi, na região lá da estrada do Borba. Então o veículo foi encontrado, é um Fox, foi encontrado abandonado. O doutor Adilson, ele falou ao repórter André Amaral, lá de Jandaia, e nessa entrevista ele contou alguns detalhes da investigação, inclusive falou sobre essa pessoa que foi presa em Mandaguari, essa outra que foi ouvida em Caloré. Vamos ouvir. Doutor Adilson, as primeiras horas do dia, quando aconteceu esse arrombamento à agência do segredo lá em Caloré, o senhor tomou conhecimento, pegou policiais aqui de Jandaia, foi para cima e deu uma resposta já de imediato. Dois suspeitos foram ouvidos pela manhã? Assim, as informações é que pelo menos dois veículos, sendo um deles com mais certeza um cruze de cor preta, estariam envolvidos nesse roubo. As primeiras informações que foram passadas ao soldado Martinhão, que trabalha na Polícia Militar de Caloré, davam conta de que um elemento com esse veículo, cruze, preto, placa de Londrina, e foram repassadas algumas características desse elemento, estaria na cidade, ou na região ali, durante alguns dias dessa semana. Depois se averigou que ele estava desde sábado na cidade de Caloré, porque tem familiares ali. Mas antes de chegar a essa informação, esse elemento foi abordado, não antes de tentar se evadir da abordagem da Polícia Militar, na rodovia vindo já de Caloré, Marumbi, tentou-se a abordagem dele, ele fugiu das viaturas da Polícia Militar e somente conseguiram abordar ele já entrando no município de Mandaguari. Esse elemento foi abordado, identificado, e disse que era morador de Londrina, que tem familiares em Caloré, e realmente tem. Só que a história dele não convenceu ninguém. Em uma vistoria preliminar no celular dele, constatamos fotos de armas de fogo, conversações a respeito de roubos a banco, tudo que indicava a participação não direta dele na explosão do caixa, até porque ele tinha um álibi, disse que estava na casa da mãe, num churrasco na zona rural de Caloré. Fomos até a Polícia Militar, aqui de Jandai, que estava nessa ocorrência lá em Mandaguari, conduziu esse elemento, junto com os demais elementos de prova, até a delegacia de Mandaguari, onde ele está sendo autuado em flagrante. Depós dessas informações, fomos até a cidade de Caloré, falar com esse outro elemento, que estava trocando mensagens por um aplicativo, com o detido de Mandaguari. Essa pessoa que foi ouvida em Caloré, não ficou detido, não conseguimos indícios de participação dele direto no crime, mas ele relatou que essa pessoa, esse amigo dele, tempos atrás, exercia atividade rural, e parou, repentinamente, e disse que ia se dedicar à atividade de roubos a bancos. Inclusive, confirmou a conversação que eles tiveram, e que ele esteve lá no sábado, ficou no domingo, na segunda-feira, também confirmou a participação nesse churrasco, e que eles saíram desse local, na zona rural de Caloré, por volta das quatro horas da manhã. Então, a nossa convicção é que esse autuado, em Mandaguari, ele não participou diretamente da ação, mas como uma pessoa que pode ter levantado as informações. Me recordo também que foi repassado ao soldado Martinhão, de que essa pessoa, esse autuado, esteve numa casa de prostituição na zona rural de Caloré, e lá se informou, ou tentou se informar, sobre a rotina da polícia da cidade de Caloré, bem como quantos policiais, como que era a segurança do município. Tudo isso nos levou à convicção, e repassando essas informações ao delegado Neri, de Mandaguari, e ele está sendo autuado pelo roubo, e ele também estava embriagado, também está sendo autuado pela embriaguez ao volante, lá na cidade de Mandaguari. Mas como o crime mais grave aconteceu em área da comarca de Jandaia, tão logo termina esse flagrante, nós vamos conduzir esse elemento para a carceragem de Jandaia. Doutora, por isso não descarto a hipótese, que ele deu a letra, ele levantou, mapeou o local para que os elementos pudessem estourar ali o caixa eletrônico? A nossa convicção é essa. Os elementos colhidos da investigação indigam, por que um elemento que já é da cidade, e que ficou fora da cidade, vindo apenas visitar os seus parentes e familiares, vai até um lugar, uma casa de prostituição, e tenta se informar sobre a rotina policial dessa cidade, e logo depois, um dia, dois dias depois, acontece um crime de tamanha gravidade, e ele saiu do local, quatro horas da manhã, com destino a Londrina, sendo que ele podia pernoitar na casa da mãe dele, e só no outro dia, com tranquilidade, pegar a estrada, ou seja, para nós, é algo que foge da normalidade, e, para a investigação, para esse momento de autuação em flagrante, nos convenceu, e também convenceu o delegado de Mandaguari. Doutor, essas armas aí, ele já perguntaram a ele, aonde estão essas armas, e quem seriam essas armas aí? Então, esses questionamentos, serão feitos posteriores, quando trouxermos ele para a delegacia aqui de Jandai. Aí, as informações importantes do delegado Doutor Adilson de Caloré, para a delegacia de Caloré, esse rapaz, o nome dele é Rodrigo Aparecido, ele tem envolvimento com o crime, ele preparou a área, ele foi o olheiro da quadrilha, até pelos dados que foram apurados, pelo delegado. Mas o Rodrigo, que é o rapaz que foi preso, essa entrevista foi antes dele ser trazido para Jandai. Ele já está em Jandai, à disposição da polícia de Jandai do Sul, e as investigações, elas prosseguem, no intuito de descobrir, de chegar aos indivíduos que entraram na agência, que explodiram o secreto da cidade de Caloré. Mas o Rodrigo, que é o acusado, que foi preso, que tem parentes em Caloré, ele também foi ouvido aí pela reportagem do André Amaral, e ele nega que tenha envolvimento com este crime. Vamos ouvir. Falar com o Rodrigo aqui, que estava com esse cruz preto da cidade de Londrina, estava em um churrasco na cidade de Caloré. Rodrigo, na verdade, você tem familiares em Caloré, né? É, meus parentes, tudo de lá, minha mãe, meu avô, meus tios, aí eu estava lá desde sexta-feira em Caloré, na casa da minha família lá. Você não tem envolvimento algum com essa situação do banco lá? Não, de jeito nenhum, todo mundo me conhece ali. Eu estava o dia todo lá na cidade, ontem, ontem, daí um amigo meu, eu ia embora até na realidade, aí um amigo meu falou para mim, não, fica aí, vamos fazer um churrasco. Daí eu fui para Borrazópolis, lá saquei dinheiro no Banco do Brasil, que não tem Banco do Brasil em Caloré, aí fumo no mercado, comprei as coisas, e fui direto para o sítio, seis e meia da tarde, só fui voltar depois do acontecido lá no banco lá. Até então, na hora que eu cheguei, a rua estava travada, não tinha nem como passar, está cheio de viatura. Aí desviei ali, junto com esse amigo meu, ele na frente com o carro, e uma amiga nossa estava junto comigo, daí deixei ela na casa dela, aí esse amigo meu tinha que trabalhar, aí eu peguei e falei, não, vou tocar a viagem direto. Aí fui embora, aí chegando, passei por viatura ali em Marumbi, não falaram nada, passei por viatura em bom sucesso, não me falaram nada para parar, aí chegando em Mandaguari, a guarnição pediu para me parar, eu parei normal, eles deram geral no meu carro, não tinha nada, eu estava sozinho, e isso que aconteceu. E parece que vocês estão te acusando, de ter participação, dessa situação do banco lá de Caloré? Estão, estão falando isso, a polícia militar, que disse isso, só que eu tenho como provar, que eu estava lá no sítio, o tempo todo, desde as seis e meia da tarde, até o depois do ocorrido ainda, lá quatro e pouco da manhã. Você não chegou a trocar mensagem com seu amigo não, em relação a caixa de eletrônio de Caloré não, né? Não, com ninguém. Nenhum momento? Não, meu celular está desligado desde sexta-feira, até então, eu mostrei para a guarnição também, esse é o meu aparelho de celular, que está desligado desde sexta-feira e tal, eu não queria que ninguém me incomodasse, que estou separando, minha mulher, essas coiseiras, tudo, eu deixei meu celular desligado, desde sexta. Então, em relação ao banco lá de Caloré, você não tem nada a ver, você estava na cidade sim, mas não participou da ação? Isso, não tem nada a ver, Deus o livre guarda, para a cidade, eu fui criado aí na cidade, fazer uma coisa dessa, na cidade minha de infância, está doido. Todo mundo te conhece, né? Conhece, a maioria do pessoal me conhece, eu estava lá o tempo inteiro, lá, desde sexta-feira. Aí as informações, então, desse fato que ocorreu, a versão do Rodrigo, e a versão da polícia, agora o próprio amigo do Rodrigo, segundo o delegado, no seu depoimento, ele dá informações que contradizem com o que o Rodrigo está dizendo. É que ele saiu da área rural de Caloré, disse que ia se envolver com esse tipo de situação, que é crimes, ataques a bancos, mandava foto, é de armas, algo nesse sentido. Então, e ele disse que estava com o celular desligado, que não troca esse tipo de mensagens, então, tem algo aí, as informações não estão batendo. E é isso que o delegado doutor Adilson, lá da cidade de Jandai do Sul, está querendo esclarecer, e a gente vai continuar acompanhando estas investigações.